Vou falar pra vocês hoje como identificar relacionamento tóxico. Sabe quando você inicia um relacionamento e de repente aquela pessoa vira pra você e fala assim Nossa, você é a mulher da minha vida. Como você demorou tanto para aparecer? Primeira coisa, essa pessoa te coloca lá nas alturas. Observa uma coisa, da mesma forma que começa muito lá em cima, essa é a tendência de um balão. Também pode cair. Segundo item, essa pessoa vira pra você e fala assim Olha, eu sou difícil, tá? Eu sou muito difícil de se relacionar. Isso é um indício de quê? Essa pessoa também está te falando que não tem segurança nesse relacionamento. Sinais, tá? Essa pessoa vira pra você e fala assim Ah, eu não gosto que você tenha esses hobbies. De certa forma, essa pessoa começa a querer te tirar do meio social em que você vive. Das suas amizades, das coisas que mais você gosta. Não te pertence isso. Olha, você sempre usava determinado tipo de roupa, usava o seu cabelo preso. Aí você vai falar, ah, você sabia uma coisa? Você fica tão linda de cabelo solto. Ou seja, tá moldando você de acordo com o que a pessoa quer. Outra coisa, perceba também, estou mudando do convívio, dos hobbies. Tá bom, aí você larga dessa pessoa, o que você vai fazer? Morreu? Acabou? Você simplesmente já era? Outro item. Perceba que tudo o que você faz, por exemplo, você atrasou, é culpa sua. A pessoa te culpa de tudo o que acontece. Ah, não, eu deixei de fazer isso porque você é culpada. Outro item muito importante. A pessoa, de repente, bebe, tá? Estou citando uma bebida ou qualquer coisa desse gênero. Aí, de repente, essa pessoa trata mal o garçom, trata mal o amigo. É grosseiro com os familiares. Dessa mesma forma, lá na frente, também vai te tratar. É como se, observa, é como se você estivesse lá dentro, um observador. Sai de cena, essa pessoa também vai começar a te tratar mal. Depois que passar aquela lua de mel do relacionamento, essa pessoa também vai fazer a mesma coisa com você. Se é que já não vai estar fazendo durante o relacionamento. A partir do momento que começar a te culpar pelas coisas. Nota isso. Vai ultrapassar? Atrapassa pelo acostamento. Não respeita o próximo. E vai te dando sinais no relacionamento. Sinais do relacionamento tóxico. O que é tóxico? Sabe aquela flecha? Aí, de repente, na flecha utilizada antigamente, tinha um veneno. E o veneno, quando atinge o oponente, ele paralisa. Ele paralisa a vítima. E é isso que acontece no relacionamento. Você fica paralisada para tomar qualquer atitude. Você fica, o que que faz? Você acaba perdendo a sua personalidade. Você fica com medo. Começa a observar de agir. Você deixa de ser você, muitas vezes. Vai notando isso. E olha, essa dica que eu dei, foi o que mudou a minha vida. Porque eu comecei a não me notar. A perceber, epa, o que que tá acontecendo comigo? Sabe aquela pessoa que, de repente, não fica feliz por você? Quando você vai contar as suas novidades, as suas alegrias. Ou uma coisa mais gostosa do que pode vir acontecer. A pessoa não fica feliz com você. Ou até mais ainda. Parece que... O fato de... Até mesmo, eu já vi isso acontecer, tá? De você ficar gorda, é legal isso. Porque assim, você não vai ficar tão atraente. Você não vai ficar tão bonita. Você não vai ficar... Ser vista por outros homens. Porque assim, é bom. É mais seguro pra pessoa que tá do seu lado. Outras coisas. Nota, principalmente, o quanto você está feliz. Satisfeita com você. Isso tudo é o mais importante. Analise os seus sentimentos. E se você passa por esse tipo de relacionamento, Saiba. Procure ajuda. Entra em contato comigo pelo telefone 974096976. E eu posso te ajudar. E muito. Tá bom? Um grande beijo. Até mais.